Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E Bahia faz o primeiro treino tático com Paiva no comando. Você vai ver a escalação do Bahia, as duas escalações do time do Paiva. Vamos ver como é que se comporta o Renato Paiva, qual é a formatação do time do Paiva. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. O Bahia realizou na manhã desta quarta-feira, no CT Evaristo de Macedo, o primeiro treino tático sob o comando do novo treinador Renato Paiva. O tricolor se prepara para iniciar o campeonato baiano no próximo dia 11 de janeiro, às 19h15 contra a Juazeirense na Arena Fonte Nova. Após um trabalho na academia do CT, o grupo foi ao gramado e iniciou com uma atividade técnica com troca de passes e manutenção de posse. Depois, o treinador comandou uma atividade tática dividida por setores, dando limites para cada linha fazer pressão. Vamos ver a primeira escalação de Renato Paiva, que alternou os goleiros, mas a formatação foi assim. O time de Colete Rosa jogou com Matheus Claus, André, Gabriel Xavier, Yuri China e Rian, Lucas Araújo, Patrick Verão e Felipe Redaeli, Copete, Lucas Aruba e Ricardo Goulart. Já a equipe azul, Matheus Teixeira, Douglas Borel, Miqueias, Rezende e Matheus Bahia. Watson, Marco Antônio e Daniel, Jacaré, Oscar Ruiz e Everton. Os goleiros Matheus Teixeira, Matheus Claus e Gabriel revezavam durante a atividade, enquanto Danilo Fernandes fez um trabalho na academia. Durante o trabalho, Paiva fez muita cobrança pela pressão e pela criação de espaço aos jogadores que estavam com a bola. Em alguns momentos, alguns jogadores ouviram orientações específicas. Foi o caso de Patrick Verão e de Jacaré. A pré-temporada foi iniciada no Bahia, mas o tricolor ainda está dando forma ao elenco, que vai disputar as competições em 2023. Aos poucos, o clube tem definido a situação de atletas que estão em fim de contrato. Dos jogadores que têm vínculo até dezembro deste ano, quatro negocinha permanência para a próxima temporada. Outras peças que tiveram vínculo encerrados no fim da temporada 2022 já se despediram do clube e foram liberadas para procurar novas equipes. Artilheiro do Bahia na Série B com nove gols. O atacante Matheus Davao vai defender o Cruzeiro. Já o volante Patrick, que ficou livre, tem acerto com Vasco. Veja agora a situação de cada atleta. Ricardo Goulart tem renovação encaminhada com o tricolor. Ele se apresentou com a restante do elenco e está participando dos treinos no CT Evaristo de Macedo. Ignácio destaque na Série B. O zagueiro negocia a renovação contratual. Ele não está treinando com os outros atletas, mas faz parte dos planos do esquadrão. Lucas Mugni, assim como o Ricardo Goulart. O argentino tem a renovação encaminhada. Ele está na Argentina e é aguardado pelo Bahia nos próximos dias para assinar o novo vínculo e iniciar os treinos. Danilo Fernandes, titular em boa parte da temporada. O goleiro se recupera de uma lesão e vai renovar o contrato. Gregory, promovido ao time principal. No início deste ano, o meia foi utilizado em alguns jogos da Série B, mas perdeu espaço com Enderson Moreira e não foi aproveitado por Eduardo Barroca. Com vínculo até dezembro, ele não terá o contrato renovado e ficará livre na virada do ano. Jogadores que deixaram o clube após a Série B. Marcinho, Luiz Henrique, Luiz Otávio, Didi, Gabriel Noga, Patrick, Emerson Santos, Matheus Davó, Rodalega, Raí Nascimento, Ítalo e Igor Torres. Zé Vítor, o zagueiro que fez apenas um jogo pelo Bahia na temporada 2022. Tem contrato até o fim de 2023, mas atuará pelo Tombense. O jogador já foi apresentado pelo time mineiro. Denis Júnior tem contrato até o fim de 2023 e negocia com Vila Nova. Ele não participa da pré-temporada tricolor. Copete é mais um com vínculo até o fim do próximo ano. Ele está em pré-temporada no Bahia, mas tem conversa avançada para jogar pelo CRB em 2023. Tá aí! Começou a pré-temporada do Bahia. Jogadores, a situação de cada jogador. Você sabe tudo aqui no RK Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, torcedor do Bahia. Te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí